Oi gente, eu sou a Vanessa, sou professora de yoga e hoje estou aqui para a gente fazer mais uma prática online, espero que vocês estejam gostando e que estejam praticando. Nossa semana nós estamos trabalhando um tema que é o corpo como um laboratório de experimentos, de experimentações, de experiências, então através dos asanas nós temos essa grande oportunidade de perceber o nosso corpo, como ele se mantém no astra, na postura, que partes eu sinto, que regiões eu sinto, isso faz parte do processo meditativo, trazendo a nossa atenção para este momento, porque a gente está fazendo, que é o agora. Vamos à nossa prática então, nós iniciamos hoje sentado sobre os calcanhares, então vá se sentando, se você tem dificuldades em se manter assim, coloque as suas mãos à frente, distribui um pouquinho o peso do corpo ou sente-se, tá? De uma maneira mais confortável para você, caso você tenha algum problema se mantém, como você tenha algum problema, se mantém. Vá de Arasa na postura do Herói, mantenha a sua cabeça em direção ao teto, crescendo, feche um pouquinho os seus olhos, essa é considerada dentro dos clássicos do Vata Yoga, como uma postura de meditação. Observe como está seu corpo, as sensações que vão surgindo e também vai se conectando com a sua respiração. Vai aos poucos se desligando do que você ainda tem que fazer, do que você já realizou hoje e vai se conectando com a sua presença, com o seu corpo, com a sua respiração. Vamos agora mudar um pouquinho, colocar o dedo dos pés no chão e ainda assim permanecer sentado sobre os calcanhares. Você pode manter as mãos aqui na frente ou você pode sentar sobre os seus calcanhares e alongar um pouquinho a região da planta dos pés, a sola dos pés. Sente que é a obra desde o dedão até o seu calcanhar. Fica o tempo que você consegue, não exagere. A prática do yoga é para ser segura. Então, por isso, respeite seus limites e vá até onde você consegue. Trazemos agora as mãos no chão, nos colocando em seis apoios, mãos, pé, joelhos e pés. Vamos fazer a postura um pouco mais dinâmica do gato e da vaca. Então, alinhe os seus punhos aos ombros, os seus joelhos ao seu quadril. Com a coluna neutra, expira. Soltando o ar, vai recolhendo o umbigo lá para dentro e aproximando o queixo do peito. A caixa corácica, a parte mais alta da coluna, eleva lá para cima, como um gatinho que se espreguiza. Na inspiração, você desce a barriga, acentua o ar com o bar e eleva a cabeça lá para cima. Vai fazendo esse movimento na sua coluna. Devagar, sem pressa, um movimento suave. Estamos massageando as costas, levando um pouco mais de mobilidade para a coluna. Se para você for muito difícil fazer um ciclo só de inspiração, se você sente que falta o ar, faça mais de um ciclo. Inspira e exala um pouco mais, mais de uma vez. Vamos finalizando essa postura. E vamos agora abrir um pouquinho o peito e a região das costas, lá das escápulas. Se mantém ainda nessa posição. Vai agora elevando o braço esquerdo lá no alto, abrindo um pouquinho o peito e fazendo uma pequena torção. Olhe lá para a sua mão. A mão esquerda agora vai descendo o braço e vai passar agora por dentro da mão, perdão, a mão direita por dentro da mão esquerda. A mão esquerda se alonga lá de frente, você mantém o quadril elevado, aproxima o ombro direito e a cabeça do chão. Alongando e soltando a região das escápulas. Observa a sua respiração, vai trazendo a presença para este momento, para o que você está fazendo. O mesmo movimento vamos fazer com o outro braço, o braço esquerdo agora. Eleva, vai ajustando a sua perna. Vai fazendo ajustes para que o conforto vá se estabelecendo. Sente essa abertura no peito, essa pequena torção que fazemos, mas vá com cuidado. Se você tem algum problema ou alguma dor, não faça ou fique menos tempo. Volte, faça o mesmo movimento agora de passar, o braço esquerdo, trazer o ombro no chão, aproximar a cabeça e alongar o braço direito. Sente que cria espaço lá nas escápulas. Sente que vai fazendo essa abertura. Sente que vai soltando as tensões. Essa é uma região que acumula muitas tensões. Vai voltando. Vai sentando na postura de meditação, com as pernas cruzadas. Lembrando que você pode sempre modificar a postura, fazer uma outra que seja mais confortável. Nós vamos fazer um exercício respiratório. Mantenha essa coluna ereta. Mantenha os riscos bem apoiados no chão. Mantenha os braços e os braços e ombros relaxados. Feche seus olhos. Inspira pelo nariz. Coloque a língua lá no céu da boca. Segura um pouquinho o ar, não muito, dois segundos, três no máximo. E vai soltando o ar pela boca. Inspira pelo nariz. Coloque a língua lá no céu da boca. E solte o ar pela boca. Vai fazendo algumas vezes. Vai percebendo como o ar entra pelas narinas. E como ele sai pela boca. Vai observando a temperatura do ar. Se é quente, se é frio. Vai fazendo mais duas vezes. E vai finalizando. Inspirando e exalando. Só pelas narinas. Observa um pouquinho como você está. Como você se sente agora. Essa foi a nossa mini prática de asanas. O corpo com um grande experimento. A gente se vê na próxima aula. Até lá. A gente se vê na próxima aula. E aí Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí